Música Agora eu estou com esse cara incrível, Renato Mafra, gente. Ele trouxe, ele é um dos palestrantes aqui, um das pérolas aqui também desse evento. Renato, fala pra gente, se apresenta. Eu sou Renato Mafra, sou consultor de empresa, sou palestrante, sou empresário. Eu vim aqui no High Level pra falar, explicar o que a gente compra e o que a gente vende pras pessoas. O que todo mundo compra é o tempo, é o conhecimento e a ação. Independente do que for, vão te pagar pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e pela tua ação. E o detalhe é, o teu tempo vale mais quando você tem mais conhecimento e quando você já tem várias coisas feitas. Então, é isso que eu queria dizer pro pessoal do High Level. Você trouxe aqui uma perspectiva pra as pessoas entenderem como ser referência em cada segmento, no mercado delas, o que elas atuam. Você acredita, qual a principal dificuldade das pessoas quando se fala de referência? Elas querem ser referência, elas não querem? Qual o pensamento e a dificuldade delas no quesito ser referência? Ó, referência não é você que escolhe ser. A referência, ela é te dada. Quando? Quando as pessoas te usam como parâmetro, quando as pessoas dizem que você realmente é aquela pessoa do assunto. Existe o generalista, existem os especialistas e existem as referências. Os generalistas, eles usam os especialistas como ponto e os especialistas usam as referências. As referências sempre vão estar lá em cima, mas não são eles que sobem. As pessoas colocam ele lá. Maravilha. E, Renato, a referência, você acredita que é uma coisa inalcançável? Demora muito? O que é que elas precisam fazer pra alcançar isso com mais rapidez ou com mais eficiência? Seja como você prefere falar. Ó, quando eu digo assim, eu quero ser referência, quando eu escolho ser referência e não sou escolhido, eu preciso provar que eu consigo ser, que eu sou. Mas pra isso tem um preço. Ser referência é você ter o maior conhecimento do assunto que todas as pessoas, porque muitas pessoas. E pra você ter muito conhecimento, você precisa estudar. Você precisa buscar o assunto, conhecer, se aprofundar no assunto, pra que você possa mostrar pras pessoas, as pessoas identificarem que você realmente é uma referência. Entendeu? Mas tem um preço. E, Renato, as pessoas que não puderam estar aqui, o que é que você deixa de mensagem assim pra elas? A oportunidade, ela vai aparecer todos os dias, tá? As oportunidades, elas aparecem. Tem um momento que ela vai aparecer e você não viu que ela tava lá. O High Level tá aqui em Recife duas vezes. E quem deixou de vir, por não saber que existia, que estava aqui, tranquilo, beleza. Quem não veio, sabendo que ela estava aqui, também eu acho legal. Mas veja, como é que você quer conquistar, como é que você quer ter referência? Eu já disse. Você tem que gastar tempo pra obter conhecimento. O tempo de quem tem conhecimento é mais caro do que quem não tem. Então, assim, você tem um High Level, tem o pessoal de fora, experiências de fora, tem duas gêmeas que estão bombando aqui. E você conhecer elas, você saber, sentir o que elas fazem. Isso é muito importante, isso é aprendizado. Eu vim ensinar, mas aprendi muito. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Então, você está na minha mesa, passando a tua experiência, passando... Isso pra mim é gratificante, isso faz parte do meu aprendizado. E eu gastei esse tempo aqui, aprendendo com vocês, aprendendo com os outros. É isso aí, gente. Não deixe a oportunidade de passar. Se ela passar uma, duas, três, quatro vezes, vai. Mas, aproveita a primeira que passar, a primeira que você sentir, vai nela. E o High Level está aqui pra isso, pra ajudar todos vocês. Então, você agarre as oportunidades, você quer ser referência. Esse é o cara aqui, ó, que vai te direcionar. Aproveita e divulga aí tuas redes sociais. Ó, eu tenho no Instagram, eu tenho o renato.mafra.rm, que é o meu Instagram. Mas eu tenho uma revista, é chamada Performance. Eu tenho o TecX, que é de palestras. E tem o podcast também, que é bate-papo com pessoas interessantes do mercado. No YouTube, você vai achar o TecX no YouTube. E também vai estar nas redes sociais. Então, dá uma seguida lá, se inscreve lá no canal da gente. Que é bom demais, é sucesso. Show! Renato, muito obrigada pela sua contribuição, por estar aqui somando no High Level Experience. E faz um convite aí pra galera no próximo evento. Ó, eu que agradeço, tá? E encantadíssimo com o sucesso de vocês, com o trabalho de vocês. Eu já disse, eu quero vocês no Five Star, eu quero vocês na minha companhia lá, na minha empresa de eventos. Eu quero vocês comigo. Gente, acompanha minhas redes sociais, acompanha, entra lá no High Level, segue, vê quando é que a próxima vez ele vai estar aqui no Nordeste. Aproveita e vem. Olha, são 60 vagas. Eu deixei de trazer mais 5 pessoas, porque eles demoraram a comprar. Quando foram comprar na quinta-feira de noite, não tinha mais vaga. Então assim, eles perderam, mas vai ficar pra próxima. Eles sabem disso, que agora na próxima vez eles vão ser os primeiros a comprarem. Vem pro High Level que vai dar certo. Isso sim é High Level, isso é Renato Mafra. Continua acompanhando a gente aí, porque tem muita coisa ainda que vai rolar nesse dia de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto